Olá, papeleiras! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e hoje eu estou com o último clube, a última assinatura do mês de junho, aqui no canal Amarelo Neon. Estou aqui com a assinatura da lojinha da Lívia, inclusive, ó, altamente repaginada, tá vendo? Ela tá com um design diferentão, super bonita, inclusive. Não tá tão pesada, mas eu confio muito no conteúdo. Bom, como vocês sabem, ontem eu soltei pra vocês o Top Box, que avalia as três boxes que eu preferi deste mês. A caixinha da lojinha da Lívia ainda nem tinha saído da loja quando eu gravei a Top Box, por isso que eu achei melhor gravar sem chegar, eu não esperava que ela fosse sair da loja e chegar no mesmo dia. Mas ela tá aqui e, caso seja necessário, eu faço uma correção do vídeo. Vamos torcer para que precise dessa correção, que eu quero muito que essa caixa vire minha favorita. Mas, Brasil, ó, aqui a gente tá com um plano ouro, tem um plano abaixo do meu, um plano acima. Pra mim, o plano ouro compensa bastante, porque o frete fica grátis. E é um clube que tem seus altos e baixos, como vocês acompanham aqui no canal. Bom, mas agora, sem mais delongas, vamos logo pro nosso unboxing, que eu já tô louca pra abrir essa caixinha com vocês. Bora! Olha, gente, falando sério, assim, a caixa me agradou bastante. Eu já achei, assim, bem bonitinha, achei ela com design bem diferenciado. Gostei, mas agora é hora da gente abrir e ver o que tem dentro, né? O que que essa caixa, de fato, nos reserva. Vou romper aqui todo o papel craft, que é sempre o que sela a caixinha da lojinha da Lívia. Aqui embaixo também. E vamos lá, Brasil. É, ó, de primeira visão a gente já tem o papel cartão, que é bem bonito. Eu adoro esse papel cartão que a Lívia põe, acho muito bonito. Tirando o lacrezinho, a nossa primeira visão. Ai, socorro, que eu tô vendo uma coisa muito legal. Olha só, Brasil, essa aqui é a nossa primeira visão. Bora, então, conhecer todos os nossos itens. Bom, já removi o plástico que vem sempre embalando todos os produtos. De cara, a gente já percebe duas tagzinhas, uma em forma de marca página. E a outra, opa, ó, aqui atrás é assim. E essa daqui, que é em forma de tagzinha mesmo. Bora, porque a minha papelaria não se compra sozinha. Mais ou menos, minha vida é resumida num cartazinho só. E também funciona como cartão também. Já gostei que não veio aquele excesso de tag que em outras caixas vieram. Bom, aqui temos um lançamento da Tilibra. Olha só. Olha só a canetinha. Ela tem essa pontinha aqui, 0.5. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ó, pra vocês conseguirem ver melhor. Olha só. E ela vem com essa ponteirinha aqui, super bonitinha, super fofinha. Mega lançamento. Aqui tivemos também a fita marca-texto na cor rosa, que funciona estilo um corretivo, mas, na verdade, é um marca-texto. E é muito legal, porque funciona também como fita decorativa. Um blisterzinho completo da SIS, ó, que veio um lápis, uma caneta espiro, uma borracha e um apontador. Todo completinho. A lojinha da Lívia coloca bastante desses blisters. Tivemos também o pentel Z. Olha só. Ela é, acho que 0.7, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. É, ó, 0.7, tá vendo? Perfeitinha. Adoro caneta azul. Tivemos também carimbo de rolo da Tilibra. Olha só. Veio de coração. E aqui, socorro que tá escapando tudo, temos duas canetas também aqui, ó. Uma SIS Pentonic 0.7. Deixa eu tirar aqui a proteção. Acredito que essa seja de cor rosa. E aqui nós temos uma pentel 0.7, a pentel Z também. Olha só. Deixa eu já tirar aqui. O design dessa caneta, ela é muito legal, gente. Eu achei ela super bonitinha. Opa, dei uma batidinha aqui, desculpem. Olha só. E aqui, pra finalizar, antes do item principal, nós temos um bloco adesivo transparente da Kip. Pra quem nunca viu esse bloco, ele é um bloco plastificado, o que significa que ele não vai molhar, tá? Ele vem em várias folhas, ele tem esse aspecto transparente proposital. E ele é um bloco adesivo. E pra finalizar a nossa caixa, com uma chave de ouro, nós temos Tile Disco Universitário Capadura. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Vamos ver. Eu, sinceramente, eu prefiro o Tile Disco. Em outro vídeo, inclusive, me perguntaram por que que eu prefiro o Tile Disco do que o Caderno Inteligente. E a resposta é muito simples, Brasil. Eu acho mais acessível, mais fácil de achar coisas pra repor. E eu também gosto mais das capas da Tilibra. Inclusive, essa daqui é uma capa que eu ainda não tinha visto e gostei bastante. Mas eu vou mostrar pra vocês melhor o acabamento de dentro. Tô apanhando aqui pra embalagem pra variar. Mas é porque eu tô aqui com a unha um pouco maior e ainda não me adaptei a ela. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Acho que já dá pra perceber que ele tem um acabamento em hot stamp. Ó, caderno com capa dura removível, 11 discos coloridos, bolsa plásticas, o índice e o miolo pautado com 80 folhas de 90 gramas. Vou tirar essa tagzinha daqui pra gente poder ver ele por dentro, ó. Então, ele tem essa capa maravilhosa, inclusive. Tem adesivos, o caderno ele vem com várias folhas, ó, de refil. E todas as folhas elas são de refil removível. Ou seja, é aquele sistema que a gente consegue recolocar as folhas e reposicionar. Bom, deixa eu mostrar pra vocês como ficou a caixa. Estamos curiosos para uma versão final. Olha só, essa aqui foi a caixinha da Lívia. E agora vamos pro nosso pen test com resenha e frescurinha. Vamos lá, então, pro nosso pen test. Eu vou começar pela Spiro, já que ela veio no blisterzinho. Opa, esqueci de tirar a proteção. Ó, a carga dela é azul. A Spiro não tem nem o que dizer, né, Brasil? Ela é uma caneta muito boa. Tô bem curiosa pra testar a date livre, mas vou deixar por último. Pen Telzi na cor azul. O tom dela de azul é um pouquinho diferente da Spiro, eu senti um azul mais marinho. Pen Telzi na preto. É um preto um pouquinho acinzentado. Eu, particularmente, prefiro os pretos um pouquinho mais forte. Aqui a nossa caneta rosa. Essa daqui é a Cis Pen Tonic, muito macia. Inclusive, a combinação aqui ficou super legal. Aqui a nossa caneta da Tilibra, que eu tô louca pra testar. Ai, socorro, ela é preta. Maravilhosa, amei essa caneta, gente. Ó, topzera, curti pra caramba. Nossa caneta é carimbo, que é o nosso carimbo de rolo. Opa, acho que eu tô pegando o jeito. Demora, mas vai. E aqui, pra finalizar, o nosso corretivo, que não é corretivo, né? Que é um marca-texto muito funcional de fita, ó. Inclusive, ele cobre super bem. E também dá pra escrever por cima dele, ó. Quando a gente pega a caneta, a gente consegue escrever por cima também, sem o menor problema. Bom, gente, agora vamos pra nossa frescurinha. Enquanto isso, a gente já faz a resenha final da caixa. Como vocês sabem, a lojinha da Lívia, ela é sempre uma surpresa, né? Não dá pra gente saber muito ao certo o que vai vir na caixa. Porém, tem algumas coisas que são um pouco previsíveis e eu diria até um pouco repetitivo. Uma delas é o blisterzinho com lápis borracha, que sempre vem, quase em toda edição tem um desse. E a presença de caneta preta. A presença de caneta preta eu acho válida, porque ela sempre vai mudando. Mas o blisterzinho eu acho que fica um pouco repetitivo, dada que é a mesma cor, praticamente a mesma coisa que vem. No entanto, vale destacar que os produtos são de excelente qualidade. E eu acho que pra quem assina uma caixinha só, é um clube que vai satisfazer. Pra mim, que assino vários, é um clube que assim, demora a me surpreender. É claro que eu preciso dizer pra vocês que esse caderno me surpreendeu muito. Eu achei fantástico. É de qualidade inigualável. Ele é perfeito. A folha, o disco, tudo muito, muito, muito gostosinho de usar. Assim, zero defeitos. Mas eu esperava uma caixa um pouquinho mais seletiva, né? De repente, com blister de marca-texto. Ou alguma coisa que saísse um pouquinho do óbvio. Eu senti que a lojinha da Lívia voltou pra zona de conforto que ela tinha saída e que custou pra ela sair. Nas últimas caixas, a gente viu que ela deu uma arriscada. Mas nessa aqui, eu sinto que ela voltou pra aquela mesmice, mesmo dizendo, né, que pós a mudança, inclusive mudança do layout da caixa, haveriam mudanças maiores no clube. Financeiramente falando, eu não tenho do que reclamar. É uma caixa muito boa, de muita qualidade. Porém, como eu falei pra vocês, pra quem assina muitos clubes, a seleção não é tão surpreendente assim. Financeiramente, compensa. E assim, se fosse pra mim mudar alguma coisa daqui, eu não teria colocado o blisterzinho da Cis, esse blister aqui, ó. Porque eu acho que fica muito batido. Recentemente, ela mandou dois da Steadler. Inclusive, um outro também, acho que foi da Léo Léo. Então, eu não sei se foi da Léo Léo, acho que foi de outra marca. Então, eu não teria repetido esse item, eu teria trocado. Mas, no geral, os itens, eles se pagam, né? Paga o valor da caixa, compensa muito bem. Dá pra ver que é uma seleção de qualidade. Porém, como eu falei pra vocês, sem grandes surpresas. Não tem um tema, então fica difícil desvendar também qual linha que foi seguida. E meu item favorito, claro, que foi o caderno, né, Brasil? Mas, acho que é isso, Brasil. Espero que mês que vem seja uma caixa muito mais surpreendente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.